Hey, homem! Eba! Ay, negra, no te pongas brava Porque yo soy parrandero Mira que en una parranda Me juraste amor sincero Por eso es que no hay razón Pa' que tú digas de mí Que por culpa del acordeón Yo me he olvidado de ti Si cuando te conocí Ya estaba en un parrandón Gritando con frenesí Al copa de un acordeón Si cuando te conocí Ya estaba en un parrandón Gritando con frenesí Al copa de un acordeón La parranda es pa' amanecer Que se duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer Que se duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer Que se duerma lo motilamos Ay, lo dice Rafa, lo dice Poncho Dice Colacho y este Emiliano La parranda es pa' amanecer Que se duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer Que se duerma lo motilamos Ay, en el valle cuando amanece El que se duerma lo tranquilamos A parranda é que o amanecer, que se duerman os motilados A parranda é que o amanecer, que se duerman os motilados A parranda é que o amanecer, que se duerman os motilados A parranda é que o amanecer, que se duerman os motilados A parranda é que o amanecer, que se duerman os motilados A parranda é que o amanecer, que se duerman os motilados mas não me mortificam porque não preenço a atenção Negra, pôrta-se mellor ou se não então o marchare e então com gran furor, parrandeando gritaré Negra, pôrta-se mellor ou se não me marchare e então com gran furor, parrandeando gritaré El que se duem o motilê-vo Que se duerman, que nos cuidamos Que se duerman, que nos cuidamos Que se duerman o mortos Que se duerman, que nos cuidamos Em Cartagena quando amanece Com alegria todos gritamos La parranda é pra amanhecer Que se duerma lo motilado La parranda é pra amanhecer Que se duerma lo motilado Aí em Santa Marta e em Cicerejo Quando amanece todos cantamos La parranda é pra amanhecer Que se duerma lo motilado La parranda é pra amanhecer Que se duerma lo motilado Com sabrosura Epa, ei, ei, ei Epa, ei, 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 ei